Eu vivi 54 anos com sintoma, não tinha sintomas clássicos e só fomos fechar o diagnóstico quando realmente inflamou meu intestino. No meu caso, até o diagnóstico foi difícil porque eu tinha dores generalizadas, distúrbios gastrointestinais que eu não conseguia entender e os médicos também demoraram bastante para entender e diagnosticar. Na minha família, todos nós somos selicos, minhas duas filhas, eu e minha esposa, só que em momentos diferentes. Eu fui diagnosticada dois anos após o diagnóstico do meu esposo. Eu tenho mais ou menos uns 12 anos de diagnóstico, né? O que nos deixou um pouco mais tranquilos, acho que um ou dois meses depois da Giovana estar diagnosticada, foi que a minha esposa e a minha sogra foram numa reunião da CELPAR, que daí se informaram através da médica, passou os contatos e elas foram numa reunião da CELPAR. As CELICAS, o grupo, ajuda, passa a dica da informação, de marcas, que produtos você pode consumir. Essa rede de apoio dos CELICAS, da associação, é o que mantém a gente em pé. Isso é uma característica de ser celíaco, né? A gente acaba se fechando em grupo para ter esse tipo de proteção. E o que me dói é o cachorro-quente de rua. Mas não... Ah, tem cachorro-quente? Mas o rolê do cachorro-quente, você está na barraquinha, sabe? Conversando com pessoas diferentes. E isso ainda me tira a lágrima dos olhos, assim. Esses significados que são de estar e compartilhar suas alegrias com outras pessoas. Eu acho que o que impactou um pouco mais é que a gente começou a ser um pouco mais isolado do que famílias comuns, porque para a gente é um pouco mais complicado ir num churrasco, ir na casa de alguém que você não conhece, sair com os amigos, essas coisas assim, realmente é bem mais complicado. O que pega é o social. Porque aí você realmente vive num mundo de muita restrição. E isso foi difícil, mas para mim, depois eu falei, gente, é a minha realidade hoje. Não vou deixar de viver, não vou deixar de viajar e nem de sair com as minhas amigas. Eu sou só uma pessoa diferente, né? Mas eu posso participar de qualquer coisa. Eu tenho condições de estar junto com vocês, só que talvez para isso eu tenha que tomar alguns cuidados maiores, né? Eu não vou poder comprar uma comida, vou ter que levar de casa. Eu não entro em fila, eu sempre vou comer bem, porque fui eu que fiz. Então eu vejo pelo lado positivo e tenho saúde. Eu sou a Levir Lourenço Júnior, tenho 48 anos e eu sou celíaco. Eu me chamo Adriana, tenho 62 anos e sou celíaca. Eu sou a Juliana, tenho 46 anos e sou celíaca. Meu nome é Carla, eu tenho 41 anos e sou celíaca. Eu sou a Levir Lourenço Júnior. Eu sou a Levir Lourenço Júnior. Obrigado.